Salve galera, Sales RJ, deixando aqui salvo aqui com vocês o momento de testar Street Fighter 6, jogo que lançou novo, cross PC, mobile ou não né, console no caso, não é NFT, é um jogo que eu curto muito né, e eu tô preparado pra ele, sabe por quê? O cara que sabe é Duggen Rory Hugen irmão, ele vai jogar Street Fighter até 39 quando lançar, sacou? Se eu vou ganhar ou não eu não sei, e quem contra quem? Eu só sei jogar com quem, então com quem eu vou jogar quem? Esse quem aí, será que ele é bem encarado, mal encarado? Vou mostrar as caras pra ele ali ó, tô jogando contra o que? Um brasileiro, eu ler 90? Já pensou ser um inscrito aqui do canal? Seria maneiro né? Prepare-se eu ler, prepare-se, prepare-se que eu vou partir pra agressividade, ó, é Rory Hugen, Rory Hugen, Rory Hugen! Ih, tu gosta desse bagulho de agarrar né? Rory Hugen, se pular leva. Chamusquei pra ficar ligado, olha agora, ih, ele chamuscou também de volta, ah, não pula não Eulia, não pula não Eulia, ih, ele deu banda. Aí bigodou Eulia, bigodou Eulia, chamuscada pra finalizar, mano não é pra cadeira não cara, quando eu falo pra vocês que eu sou 10 antigo, eu sou 10 antiga mano. Pode lançar Street 35, se tiver a Dug em Rory Hugen, irmão, eu dou meus pulos, não pula não Eulia. Ó! Ih, deu aquela chamuscada de leite. Eulia, tu vai pular agora hein, vai pular, vai pular, vai pular. Agarrou mano, tu tem que ficar ligado nessas paradas de agarrar né? Ó, ó lá, de novo, tô tomando fumo só nisso, irmão. Ele agora tá na defensiva. Tevei o Eulia, 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 Eulia! Caraca, maluco, mandou um bagulho ali louco. Ó agora. Tá na, tá na, tá na, tá na, só na, na defensiva Eulia, tá louco. Caraca, maluco, ó, você joga muito foda, cara. Não, depois eu vou querer rever esse momento. Eita! Vamos lá, que acho que dá pra jogar duas partidas né? Revanche. Da segunda partida. Quem contra quem? Quem ganha? O quem? Caraca, a pessoa, mano, me dedicar oito horas de treino por dia disso aqui, eu fico pro, hein? De noob a pro. Que que é isso? Ele veio cheio dos combos, mano. Ainda deu o Horyugi ali, ó. Eu também sei da Horyugi, Eulia. Opa! Tomou, Eulia. Ih, contra-ataque. Louco. Ih, tá vendo? Ó, vou agarrar ele pra prender, vou prender essa parada. Maluco, Eulia, agora veio o coma. Teimou ali. É, essa foi do Euler, mano, essa foi dele. Acho que eu não agarrei nenhuma vez ainda, cara. Ah, tá, é soco fraco, chute fraco pra agarrar. Pera aí que agora vai sair os agarrões, hein? Que que eu falei? Que que eu falei? Que que eu falei? Ele deu mole, agora eu tô ligado. Ah lá, ele faz isso, mano. Ele põe e dá esse agarrãozinho. Chamuscada, Horyuguezinho de lei, né? Caraca! Eulia, que distância foi essa aqui? Ai, de novo, viu ali, pessoal? É, irmão, o maluco gosta de agarrar. Toma o chutão. Chutão. Vou ter que... Que isso, doido? Não, vou ter que ganhar essa. 1x1. Essa partida ele jogou mais. Mas eu não posso, ele vai ter que aceitar essa revanche agora, né? Eu dei a revanche pra ele, ele vai dar essa revanche pra mim. Aperta aí, Eulia. Vamos lá, meu irmão. Tá na dúvida, não fica... Isso, vamos tirar o... Só pode sair um vitorioso daqui, Eulia. Toma. Caraca, não é possível isso. Esse maluco agarra de tudo quanto é distância, doido. Olha lá, olha lá. Bota na mãozinha pra agarrar. Direto isso. Agora sou eu também, irmão. E achar a muscada do Horyuguez? Não conta não? Vai ficar pulando igual um doido mesmo? Não fica pulando igual um louco, não, rapaz. Sou... Sou das antigas. Sou da década de 80. Ó, vou começar de Horyuguez. Ele vai pular, ele vai pular, ele vai pular. Não pulou. Ah, aí tu começou num prejú danado, Eulia. Ó, ó, ó. Ó, e a magiazinha de... Que isso, Eulia? Tomou de novo. Pule alguém. Ah, tu vai tomar, hein, se pular, hein. Vai ficar bonito, vai fechar com 10. Vem, vem, vem. Pula, pula. Ó, não. Ô! Ficou um chutão na barriga. Tava dando muito mole, né? Eulia, foi um prazer jogar com você. Te vejo no rank diamante, Eulia. Bom, o mundo não é só vitória, não, tá? Vou jogar outro aqui. Se eu perder, perdi. Mas é isso daí, irmão. É, pô. E o likezinho? Tu já deixou o likezinho aqui pro Salles? Cara, o jogo é muito completo, pessoal. Ó, tem a partida especial versus... Ih, já achou ali, ó. Tem treino, modo arcade. Cara. Sim, essa pessoa... Ah, tá. Mano, esses personagens de agarrar é complicado, mano. Vamos ver quanto é que eu caí aqui. Outro brasileiro? Sauron é o gato. Sauron é o gato. Outro brasileiro. Tô jogando aqui na P2 e ele na P1. Sauron, prepara, Sauron. Horyugen! Não pula não, Sauron. Me testa aí, Sauron, pra ver se vou errar um Horyugen. Testa aí. Errei. Olha lá, olha lá. Todo mundo aqui nesse Street Fight gosta de agarrar. Impressionante isso. Não testa mais, não, que agora eu tô preparado. Não vou errar um Horyugen. Ó, Sauron. Eita, me agarrou de novo ali. Eu vou te agarrar. Ah, eu falei pra tu não me testar. Agora. A Chabitruga. Tomou na veia. Pegou na veia essa. Ih, é a vez dele dar o counter. Meu Deus. Ah, não! Tomei. Meu Deus do céu, fui muito afobado ali naquele momento. Round 2. Fight. Pode vir, pode vir, pode vir, Sauron. Hadouken. Hadouken. Ah lá. Mas e se pessoal agarra o tempo inteiro? Não tô acostumado com isso. Pula, pula, pula. Fora. Adoro quando pula, cara. Pula de novo, pula de novo. Ó, chutão na barriga. Ih, bigodou. Ih. Que coisa linda. Sauron, um a um. Um a um não, né? Na verdade, não terminou a primeira partida. Primeira partida ainda, né? Bora, 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 bora. Eita. Ah, ele ia agarrar. Vocês viram? Hum, hum. Pegou no sapato esse Horyuk, cara. Não pula, Sauron. Não pula. Eu sou das antigas. Não vai querer pular, vai dar bigode pra você. Olha agora, olha agora. Que delícia. Que delícia, Sauron. Vai pular de novo não, né? Ah. Um a zero ele, um a zero ele. Será que vai ser uma vitória e uma derrota? Revanche, revanche, Sauron. Revanche. Jogando de Manon ali. Oh, oh. Pegou. Pegou. Hum, eu errei e ele errou. Eu errei e ele errou, cara. Caraca, a gente encaixou. Meu Deus do céu. Uh. Dei um respira. Acertei um Horyuk na veia. Outra Dugin. Consegui jogar ele pro canto. Ele vai fazer o quê? Consegui jogar ele pro outro lado. Uma vitória minha muito suada. Uf, meu Deus do céu. Tem um leão ali atrás. Todo na gente. Um gladiador. E eu comecei com uma certa vantagem, né? Vocês viram isso. A tchup, 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 tchup. Não. Chutou na barriga. Não pegou. Chutou na barriga. Não pegou. Pulei. Encaixei tudo. Tudo que eu queria. Ele vai pular. Não vai aguentar. Chutou na barriga. Chutou na barriga de novo. Adrugin. 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 Pula, pula, pula. Ah, não pegou. Não! Não! O que é isso? Que situação! Chuta na barriga. Ah! Não, meu Deus do céu! Agora sim, um a um. Parece um jogo muito bom, cara. Quem ganhar, ganhou. Beleza, Sauron. Quem ganhar, ganhou. Fica, Sild. O cara já começou como? Na opressão? O que é isso? Deixa eu jogar. Meu Deus, Sauron. Tu tá o capeta nessa partida, filho. Peraí, filho. Que isso? Ah, o cara começou como? Na agressividade. Uma banda que dá essa porra? Eu não sabia. O maluco começou batendo horrores, mano. E agora, cara? Vou ter que me lembrar da minha época, né? Na rua. Ia comprar o pão, pegava ficha. Não podia errar o Horyugen. Ah, e o que eu falei pra vocês? Só me lembrar daquela época. Você não podia errar. Se você errasse, acabou a ficha. Ah, maluco. Esse cara tá sinistro com esses golpezinhos. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Chutão na barriga. Ah, eu tô ligado. Eu tô ligado. Você vai pular que eu sei. Chutão na barriga. Mano, eu tô pegando o Bizu, ó. Vai ficar aí de bigode? Opa, pulou antecipado. Opa, pulou antecipado. Maluco. Tem a parte. Ah, cara, eu acho que dá, hein? Sei não, hein? Sei não, eu acho que dá, hein? Ele vai vir pra cima agora, ó. Sabia que ele ia fazer a mesma coisa de novo. Tomou, olha, aquela chamuscada pra ficar bonito. A meia vez. Ah, ele agarrou. Opa, opa, opa. Opa, tô sentindo um cheirinho de vitória. Opa, tá nervoso? Não fica nervoso, não. Não fica nervoso, não. Ó, ó, ó. Ó. Ih. Pensei que essa fosse pra finalizar, hein? Ah, me agarrou. Caraca. Que tensão. Eu não quero perder. Eu não quero perder. Ele tá muito na tática. Chute na barriga. Chute na barriga. Ah, que pariu, não ganhei outra. Não dá vontade de parar, não. Muito bom isso aqui. De esse jeito, eu vou até o rank prata. O cara, eu falei que eu ia parar, mas olha a saideira, tá? Saideirazinha aqui. Como eu tava falando, depois tem que vir pra cá, ó. Modo treinamento. Tutorial. Guia de personagem. Não sei se o Ken é o melhor do jogo. Não existe isso também, né? Depende do jogador. Agora eu vou perder. Agora é contra o Ken. E não tem como ganhar do Ken. Cara, deixa eu dar um sorriso aqui pra ele. Ah, não é assim, ó. Partiu, Ken. Pô, partida contra Ken é muito maneiro, né? Que é um monte de Roryuger pra tudo quanto é lado. Não pula, não, Ken. Que que é isso? Maluco, chega das técnicas ali, ó. Tô tomando aquela surra, hein, pra finalizar o vídeo, hein. Aí contra alguém que sabe jogar muito melhor que eu de Ken. Opa, mas mesmo assim... Mesmo... Eita, ele deu aquela chamuscada, hein. Ah, ele usa muito, muito mais um tal de... Um bloqueio muito louco. Peraí, peraí, pessoal. Peraí que eu tenho que me achar aqui no jogo. Não tem nada perdido, não. Ele defendeu tudo, galera. Ah, me pegou na corrida, mano. É, ele tá o quê? Tá com quantas vitórias ele, ele? Tá com quatro vitórias ele seguida. Tá muito confiante. Vamos lá, deixa eu me concentrar aqui, que essa aqui tá feia, como eu falei pra vocês. Mas eu vou na técnica, né, cara? Eu vou na paciência. Pegou, pegou, pegou o Tatsumaki. Eu chamo de A-T-T-T-T-R-U-G, tá? Pegou. Tomou aquela sequenciazinha pra ficar ligado, né? Vai pular, pula. Você não tá pulando muito. Você tem que pular mais. E aí, senhores? O que vocês acham disso, hein? E aí? Olha agora que tensão. Ah, não! Mano, eu... Olha só, o bagulho tá assim. Eu tô ganhando... Tipo assim, ele tá na vitória, ele tá na chance. Mano, eu vou me proteger aqui, sacou? É, porque, irmão, tá muito sinistra essa partida. Eu não sei realmente... Ah, e tu bigodou, tu bigodou, Moriarty. Ah, o que tem que... Ah, meu Deus. Manda um beijo pra lua, filho. Que é lá que tu vai parar? Eita, caralhudo! Maluco! Perfect! Meu primeiro perfect na street. Não tô nem acreditando nisso. Caraca, cara. Ele saiu! Ele saiu! Ele não quis jogar outra. Ah, eu vou ter que encerrar o vídeo aqui, mano. Nesse perfect lindo e maravilhoso. Deixa o like, família. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Eu vou continuar jogando street aqui. É muito bom essa porra, mano. Ó, maneira isso aqui, ó. Modo treinamento. Quem me dera se no meu canal pudesse trazer vídeo de street, hein? Cara, aqui tu seleciona aqui, ó. Quem tu quer. Na verdade, eu sou sem jogar com quem, tá, galera? Então, aí tem controle. Pra quem não sabe jogar street... Me perdoa, pra quem não sabe não, né? Acho que é pra quem tem preferência. E tem um bagulho aqui que tu não precisa nem dar adugue em Horyugen. Tu... Bota no modo moderno. Tu aperta um botão e dá adugue. Aperta um botão e dá um Horyugen. Eu odeio isso. Eu prefiro o modo clássico. Né? Particularmente. E aqui o modo clássico. Tu manda o raduguezão. Raduguezão, mano. Pega na veia. Aí é o soco médio e não pega. Tem que ser o soco... É isso aí, galera. Eu vou dar uma treinada aqui. Tamo junto. Um abraço no coração de cada um de vocês. Um beijo. Deixa o likezão. E se quiser que eu traga mais um vídeo aqui da ranqueada, eu trago. Comenta aqui abaixo. Até a próxima. Fui!